A Huawei aproveitou a IFA 2018 para apresentar o Kiri 980, o novo processador que vai equipar o Mate 20, que tem a apresentação prevista para meados de outubro. Foi também neste evento que deu a conhecer o primeiro smartphone da série Mate 20, mais precisamente o Mate 20 Lite, ou Lite como preferirem, equipamento que já temos na nossa posse e vamos proceder ao seu unboxing. Aquele momento sempre interessante de cortarmos o KIO, a segurança, vamos ver se ficou bem, não, ainda não, aí está, e agora sim, vamos ver o que temos no interior desta caixa. Aqui já em primeiro plano o smartphone, vamos retirar já aqui o plástico de proteção. Como vemos aqui na traseira, uma dupla câmera, sensor de impressão digital. Esta dupla câmera tem 20 megapixels mais 2 megapixels com uma abertura 2.8. Na frente temos isto, podemos ver aqui, mais uma dupla câmera, desta vez com 24 megapixels e também 2 megapixels e uma abertura 2.0. Vamos já ligar o equipamento, temos bateria, que é sempre ótimo. Na lateral esquerda o botão de power, volume, em cima apenas um microfone, do lado oposto, do lado oposto, o slot para a instalação dos cartões SIM e abaixo uma porta USB, coluna de som e um jack de 3,5. Vamos passar já aqui à frente, a parte das configurações. Muito rapidamente. E vamos terminar, não vamos utilizar estas funções de importação da configuração. E pronto, aqui temos o Mate 20 Lite. Vamos ver o que é que nos reserva. Ora temos a versão MUI 8.2 com a versão 8.1 do Android. Ainda não temos direito o Android 9 Pie. Tem um processador Kirin 710, recentemente lançado pela marca chinesa. 4 GB de RAM, 64 GB para armazenamento. O ecrã de 6.3 polegadas full view tem 2340 por 1080 pixels. O pad de segurança nesta altura é ainda de julho de 2018, mas é provável que já existam atualizações. Vamos ver se temos aqui mais alguma coisa em destaque. A bateria, sempre importante, 3750 mAh e penso que será só. Vamos ver entretanto, passar aqui, fazer só uma ligação ao Wi-Fi para ver o que é que temos disponível. Agora já está ligado. E, ora, aqui temos ela. Portanto, já temos aqui pelo menos mais uma atualização. E vamos atualizar, aproveitar, depois pôrmos aqui o vídeo e andar mais rapidamente para não terem que aguardar tanto tempo pela atualização. E, ora, é interessante, não houve necessidade de reiniciar o telefone, o que é sempre algo muito positivo. E, ora, agora sim, já não temos mais atualizações. Ora, vamos ver se houve aqui mudanças. Não, o patch continua ainda em julho. Agora, se ou não, temos um notch aqui em cima com as duas câmeras e os sensores, é provável que aqui, para o meio, exista a possibilidade de o esconder. Notes? Exatamente. E temos a possibilidade de o esconder, como se vê, a diferença. Este é o Moito 20 Lit. Vamos testar o equipamento ao longo das próximas semanas e voltaremos depois com análise ao mesmo. Obrigado por terem assistido e até à próxima. Estava já aqui pronto para arrumar a mesa. Quando olho para o lado, ainda tínhamos aqui o resto da caixa para explorar. Portanto, a situação aqui e a curiosidade com o telefone foi tão grande que os acessórios, o resto da caixa, acabou por ficar esquecido. Vamos lá ver o que é que aqui temos. Ora, aqui temos apenas o clipe. É o lugar também onde será expectável que esteja a documentação de referência. Nesta unidade testa não está incluída. Temos ainda o cabo USB-C. O carregador. Ora, o carregador aqui sim. Com 9V2A ou 5V2A para carregamento rápido. E temos ainda uns auriculares para ligar com o jack de 3,5. Agora sim, temos o unboxing concluído. Desta vez com o conteúdo da caixa na sua atualidade e não apenas com o smartphone. Este sim, o final. Mais uma vez, obrigado por terem assistido. Tchau. 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 Tchau.